Fala galerinha, mais um vídeo e mano, muitos de vocês já me perguntaram isso e eu fui adiando, adiando em alguns vídeos eu respondi ou não, mas eu decidi fazer um vídeo só pra explicar isso porque eu já falei, né, como eu disse em alguns vídeos, mas ainda assim, muita gente não sabe, mano então vai ter um vídeo especial só pra quem quer saber isso, beleza? Pra não me deixar mentir, olha um dos últimos comentários que teve aqui no canal, mano, ó o João Siqueira, qual a câmera que usa no capacete? Mano, recebo muito essa dúvida, porque graças a Deus a galera gosta da qualidade que o canal tá tendo, então decidi fazer esse vídeo aí, beleza? Antes de tudo, galera, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo, porque isso ajuda o canal a ser divulgado, no caso o like, né? E se você inscrever aqui, me ajuda a conseguir a placa de 100 mil inscritos ainda esse ano, mano deixa eu ver aqui com quantos inscritos nós estamos Ó, atualmente, a gente tá com 66.928, mano Ó, nos últimos 28 dias, 8.111 inscritos, mano Se continuar assim, a placa vem, hein? Bem rapidão, mano Então, sem mais delongas, vamos partir pro vídeo, então Bom, galera, a principal câmera, e é a que eu utilizo nos motovlogs, é a GoPro Hero 7 Black Logo de antemão, eu vou avisando que isso aqui não é um review, então não vou me aprofundar nas especificações técnicas da câmera, e eu só vou me ater a especificações superficiais pra vocês terem uma noção do que é a câmera e da qualidade que ela tem Apesar de ela ser uma câmera que gravem até 4K, eu sempre, sempre, sempre gravo os vídeos de 1080 a 60 frames por segundo, porque eu acho que é uma qualidade bacana que atende tanto o que eu pretendo gravar, tanto a maioria do público porque, além de ser uma qualidade legal, nem todo mundo tem um visor 4K pra poder assistir vídeos em 4K então não adiantaria nada estar produzindo vídeos nessas qualidades e vocês não conseguirem acompanhar um vídeo assim eu decidi investir nessa câmera logo de cara, porque eu sabia da qualidade que ela tinha e da versatilidade também, então, tanto o motovlogs quanto vlogs normais eu consigo fazer com ela, vocês percebem que no motovlog eu consigo abrir mais a lente dela então capta muito mais imagem, já em vlogs normais eu consigo deixar ela uma imagem um pouquinho mais quadrada pra poder estar segurando ela com a mão mas mesmo assim eu não perco as bordas do meu vídeo, não fico cortando parte da cabeça tudo tá bem quadrado ali e isso me deixa muito feliz nela ah, sem falar a qualidade nas gravações noturnas, que é um diferencial e o último dos últimos também seria a estabilização dela, mano é tudo muito fluido o único ponto negativo que eu tenho dela é pra quem quer gravar motovlog você vai precisar de um acessório desse que inclusive um dos cachorros que passou aqui em casa tentou destruir, mas graças a Deus não destruiu completamente mas infelizmente é um acessório extremamente caro a GoPro criou um problema e vendeu a solução pra plugar um microfone externo nela você vai precisar desse adaptador de microfone senão seu microfone externo não vai funcionar a segunda câmera seria o iPhone 11 eu decidi fazer esse investimento pra começar a investir no Instagram porque tava muito parado eu vi que o pessoal acabava me seguindo lá e quando chegava lá não encontrava muito conteúdo então pra deixar os stories com qualidade e pra estar utilizando uma segunda câmera aqui no canal também decidi logo fazer esse investimento foi um pouco caro, mas atualmente está valendo a pena porque eu tenho recebido muito elogio das entregas noturnas que ficaram com uma produção bem maior e dos stories que o pessoal tá conseguindo ficar mais próximo de mim acompanhando as entregas em tempo real lá no Instagram então galera, eu utilizo essas duas câmeras antes de tudo eu peço perdão se vocês estiverem escutando algum barulho que tá tendo uma obra aqui do lado mas eu utilizo essas duas câmeras essa daqui que vocês estão vendo agora é a do iPhone 11 deixa eu mostrar pra vocês aqui em alguns momentos eu utilizo eu prefiro bem mais utilizar ela pra eu achar mais prático beleza e em alguns momentos também a qualidade daí se sai melhor porque entra mais luz na lente do iPhone a GoPro não sei o que acontece com ela mas fica tão bom quanto, tá? que ela precisa um pouco mais de luz então eu só utilizo ela mas quando a gente tá fazendo motovlog ou tá na rua, beleza? e até é mais prático e o iPhone eu comprei também pra poder estar investindo no Instagram então eu tô fazendo bem mais stories tô levando o celular pra rua é pra atualizar o pessoal que me acompanha né sempre que tem alguma entrega alguma coisa interessante eu faço um stories lá pra poder mostrar pra vocês, beleza? então galera o vídeo foi esse é um vídeo rápido só pra mostrar os equipamentos mesmo eu espero que vocês tenham gostado e se gostou novamente me segue lá no Instagram beleza? o primeiro passo vai estar aqui na tela vai estar na descrição deixa um like nesse vídeo e se inscreve se for novo pra ajudar a bater a merda de 100 mil aí desse ano a gente vai conseguir então e foi esse falou, valeu fiquem com Deus se tiver alguma sugestão só deixar no canal dá uma olhada lá não consigo responder todos os comentários porque graças a Deus são muitos mas é isso então é isso falou, valeu fui weird